Cada um de vocês tem a exata noção de como vocês encontraram esse país no dia 1º de janeiro de 2023. Aliás, cada um de vocês sabe como vocês encontraram o ministério de vocês. Quase todos os ministérios defasados do ponto de vista de profissionais, alguns ministérios praticamente destruídos, que não funcionavam, alguns ministérios com menos da metade dos funcionários que precisavam e a maioria deles sem políticas públicas que tivessem interesse de inclusão social, como nós tínhamos deixado quando passamos pelo governo. Então, todo mundo aqui tem ciência dos escombros que receberam quando nós tomamos posse dia 1º de janeiro. Todo mundo tem noção. E todo mundo tem noção do trabalho que vocês tiveram para reconstruir, para formatar novamente o ministério. Eu sei quanta gente ainda está reivindicando pessoas para poder suprir a diferença do ministério. Nós não conseguimos ainda suprir todas as demandas de concurso para vencer o obstáculo de muita gente que se aposentou. Então, o nosso primeiro ano foi o primeiro ano de recuperação. E não foi fácil. Todo mundo aqui sabe que recuperar uma coisa estragada é mais difícil do que começar uma coisa nova. Todo mundo sabe a quantidade de obras em cada área que vocês pegaram, sobretudo no Ministério da Saúde, a quantidade de postos de saúde, de clínica que estavam paralisadas. Todo mundo sabe, na área da educação, a quantidade de creches, de escola, de instituto, de faculdade, de instituto, de pesquisa atrasado. Todo mundo sabe os salários atrasados no setor de ciência e tecnologia. Todo mundo sabe as bolsas atrasadas. E vocês sabem que foi um trabalho, Hércules, para que a gente recuperasse tudo isso. Recuperar o Bolsa Família, incluindo mais gente, aumentando o Bolsa Família. A gente criar programas educacionais que vai da alfabetização na hora certa, ao pé de meia, aos institutos federais, a recuperação de vários pédios de universidade que estavam paralisadas. Todo mundo sabe o que foi feito nesse país para que a gente recuperasse o poder aquisitivo do salário mínimo. É o segundo ano consecutivo que o salário vai aumentar acima da inflação. Todo mundo sabe as coisas que o Rui vai falar aqui, sabe da recuperação da massa salarial. Mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, mais médicos, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer. Em todas as áreas. E muito, não é nada estranho. É tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. Então, nós temos compromissos para fazer as coisas bem feitas e fazer no tempo certo. E todos nós sabemos que, para quem perde a eleição, quatro anos demora muito. Mas para quem ganha quatro anos, passa muito. Então, nós já gastamos um ano e três meses do nosso mandato. E vocês percebem quão pouco nós fizemos e, ao mesmo tempo, quão muito nós fizemos. Eu duvido que alguém conseguisse fazer, se não fosse o esforço individual de cada um de vocês, se não fosse a compreensão do povo brasileiro, se não fosse o que eles dizem, que nós temos um pouco de sorte, um pouco de muita sorte, que a gente chegasse na situação que nós estamos vivendo, que o Rio Costa vai apresentar para vocês. Isso tudo que nós fizemos é apenas o início, mas isso não basta. Nós vamos ter que fazer muito mais, porque o Brasil estava totalmente abandonado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.